Salve, salve rapaziada do nosso canal, meu nome é Ivo, meu nome é Andrei, para mais um grande jogo, quartas de final da Sul-Americana, primeiro jogo no Morumbi, São Paulo e Ceará, com 60 mil pessoas no Morumbi, vamos acompanhar essa partida, o São Paulo aí com o Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Caleri, Luciano, muito forte no Morumbi, o fator casa do São Paulo é muito importante, e o São Paulo precisa pelo menos fazer uma vantagem mínima de um gol, pelo menos, se for dois, melhor ainda, com essa grande equipe do Ceará, esse time muito forte, muito físico, né, muito competitivo, vamos acompanhar aí, vai ser um jogo duríssimo, mas eu não estou confiante no São Paulo aí, que faça uma boa vantagem, para levar para o Castelão, beleza? Se inscreva no canal, dê like, se participe, ajuda a mandar te te colar, e começou aí, São Paulo e Ceará, bora para o vídeo, e agora, um recadinho do nosso amigo e patrocinador, Luciano, o Cândido Trader, bora para o vídeo, bora para o jogo. Salve, rapaziada, agora, vamos falar aqui, vamos dar um pit stop aqui, falar um pouquinho do nosso patrocinador master, o Luciano, o nosso amigo Luciano aí, ele dá aulas de mentoria, tá bom, para quem quiser ganhar dinheiro no mercado financeiro, o Instagram dele vai estar lá, aqui embaixo, tá, é Cândido Trader, tá, o nome vai estar aqui no Instagram, e se vocês quiserem procurar ele lá no Instagram, para estar falando com ele, sobre as aulas de mentoria, para ganhar aquela graninha extra, beleza? Valeu, tamo junto. Chegou o verão, eu vou bagunçar tu não, de Nike no Pan, Big Croc no Bonan. Ah, não, tira! Puta merda, mano, o São Paulo não cria nada para o dedo, só o papo. Nossa, tá uma aposta, tá ridículo, mas tem três anos, mano. Mais um e pê de vinte de jogo, três anos. Mando! Ah, meu Deus do céu! Mano, o São Paulo parece zaga de pingolim, mano. Um time horroroso, mano. Acho assim, jogar com o asa de arapiraca, toma-se um pouco, mano. Rogério, tá amado, mano. Tira o Igor Gomes, foi um galo. Esse meio é... Tira o Nestor e põe o Nicão, mano. Meio horrível esse meio. Foi um time para jogar, mano. Esses caras não larga ninguém, esses dois, mano. Nem choca, mano. Faz o jogo sujo, já, mano. Que jogo sujo do passeio? É com os nossos olhos, né? Faz o jogo sujo. Pão! Puta! Merda, mano! Nossa, mano, lá na puta esquina da merda. Puta! Salve, salve, rapaziada. Fim de primeiro tempo desse show de horrores. Mais uma vez, né? Quanto tempo esse time não joga bola? São Paulo 0-0, Ceará 0. São Paulo com as mesmas jogadas, né? Muita jogada de linha de fundo com o Erico e com o Igor Vinícius. Muito rifa-rifa, né? Do Gabriel Neves, padrinho da área, buscando ligação direta com o Caleri. E também muitos cruzamentos para a área só com o Caleri na área, né? O Caleri toda hora tem que sair pros lados, né? Porque não temos meio campo. Igor Gomes e Nestor não arma time nenhum, né? A gente fala antes das partidas aí que o São Paulo vai ter muita dificuldade na armação de jogadas, na criação de jogadas, quando esses caras estão. E é o que acontece. São Paulo não tem jogada pelo meio, né? Fica um time completamente penso, pulado, né? Só joga pulado toda hora e fica um time previsível, né? Ceará, dentro da proposta, foi melhor que o São Paulo, se fechando bem, jogando nos contra-ataques. Teve um chute no Rio Paraíba, que a arbitragem, lamentavelmente, marcou impedimento, né? O cara vindo de trás, né? E teve agora uma falha da zaga do São Paulo no final do primeiro tempo, que o Felipe Alves fez uma defesa. O São Paulo criou numa bola rebatida pro meio, né? Do Léo ali, o goleirão João Ricardo fez a defesa. Mas o São Paulo tá muito mal, gente. Jogando em casa, tem que pressionar mais. Rogério Senna, Galopo no lugar do Igor Gomes. E Nicão no lugar do Rodrigo Nestor. Não dá, cara. Deixa o time mais ofensivo. Esses caras têm poder de decisão, de finalização. E também vão armar mais, tanto pros laterais passarem no fundo, tanto pros caras que jogam no meio, como no Luciano e o Caleri. Não dá. Tá, vamos mexer nesse time, deixar no mais ofensivo. Igor Gomes e Rodrigo Nestor, hoje, sendo titular do São Paulo, é perca de tempo. O São Paulo já perdeu o primeiro tempo todinho, né? E agora vai precisar fazer um bom tempo pro segundo tempo, pra pelo menos fazer uma vantagem mínima de 1x0, porque esse time do Ceará é muito bom e bem arrumadinho pelo Marquinhos Santos. Então, o São Paulo tem que jogar muito mais do que tá jogando, porque foi uma porcaria de jogo mais uma vez. Beleza? Se inscreva no canal, dê like, participe, ajuda a mandar de Tricolor. E bora pro segundo tempo, pra chegar no Rui, vai ter que melhorar muito, hein? Valeu. Aí, ó! Vai, cruza! Aí, Nestor! Oh, meu Deus do céu! São Paulo chega... Vinícius, trouxe pelo lado direito, serviu... Uia! Ó, aí, eu tive que me agarrote mais, pelo amor de Deus, mano. Aí, o impulso era pra frente, pra trás. Mas, o jovem cara... Passou na velocidade do galopo, jogada com o Nicão. Nicão na grandeira, vai dar pra dar pra... Gol! Gol, caramba! Eu nem acabei de fazer, hein? Gol, caramba! Nossa, que parada! Gol, caramba! Nicão, porra! 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 Porra, mano! Vamos que dá mais um, caramba, mais um! Que parada, mano! Você é louco, nem vi, mano! Aí, eu falei desde o começo do jogo, aí que é o Nicão, bolasso! Vai ver no guarda, vai ver! Mas também, eu já ouvi de muitos árbitros, de imprudência... É, mas, às vezes, o cara tá vendo, o cara tá chegando, mete o cotovelo, porque quer, viu? Você assume o risco de atingir o seu adversário. E o tamanho do corte ali... Mas, na minha opinião, foi um acidente de trabalho. Eu não daria um pênalti, também. Vou ser sincero aqui, cara. Ele vai... POR A PÉLALTE! Boa! Uhul! Pênalti! Ah, moleque! Nossa, 2x0 em pé, acho legal. Ele já tem o maré, hoje. Não, não, não. Não, foi o Vitor Luiz. Pro Vitor Luiz. Ah, mulher, hein? 25. Vem, Caleri, autorizado, com leia pra cobrança... Ah, Caleri! Ah, Caleri, mano! PORRA, perdeu o pênalti, mano! Ah, mano, bateu mal demais, velho! Era pra ele deixar o Bicão bater, mano. O Caleri e o Luciano não batem em pé, tia. Os dois não batem em pé, tia. Salve, salve, rapaziada. Fim de jogo no Morumbi. São Paulo 1, Ceará 0. Incrível como o São Paulo tem dificuldade de matar o jogo, matar a parada. Tá na mão do São Paulo. E o São Paulo não consegue definir os jogos, né? Sempre passando, correndo muitos riscos, muitos perigos, né? Durante a partida. E hoje não foi diferente, né? O segundo tempo, o São Paulo melhorou, né? Criou oportunidades, né? São Paulo, os primeiros 15 minutos foram muito bons do São Paulo, né? No segundo tempo. E o Nicão entrou aí na partida decidindo, fazendo um golaço, né? Um cara que bate muito bem na bola. Eu já tô um jogador que o São Paulo tem que dar mais continuidade. Rogério Senna é o Nicão, né? No lugar do Nestor. Não dá. O Nestor, na questão ofensiva, deixa muito a desejar, né? É um cara que tem muita dificuldade em dar um passo vertical, de competir, né? Ele compete muito pouco, né? É um cara que se esconde na partida. E o Nicão poderia ser esse cara pra dar mais amplitude ofensiva pro São Paulo, né? O Nicão aí seria um cara importante aí nas finalizações, num passe pra deixar alguém na cara do gol. Mas foi importante, hoje entrou e decidiu, né? Porque é um cara aí que vem com esse status aí, mas precisa também ter mais regularidade, né? Então acho que pra mim aí o Nestor já estamos vendo que o Nestor aí precisa pegar um banco e o Nicão precisa ser o titular dessa equipe aí, ganhar mais jogos de sequência. Destaques aí, o Miranda, né? Pra mim o melhor em campo aí, jogou demais. Igor Vinicius fez uma grande partida, foi no pé dele que saiu o gol. E o destaque negativo é o Kaleri, né? Não fez um mau jogo, brigou, saiu da área, mas perdeu o pênalti, né? Bateu mal, né? Telegrafou o canto ali. João Ricardo fez uma boa defesa no rebote de Igor Vinicius, ele também defendeu. É um bom rolê esse João Ricardo aí. E o São Paulo deixou de matar o jogo, né? Se tratando do jogo de hoje. E também deixou de fazer uma boa vantagem aí, pensando em um 2x0 e dois gols de diferença. Lá pro Castelão seria o ideal. Mas o São Paulo aí, pra carminha, uma vantagem que é importante também. Lembrando que o São Paulo joga pelo empate no Castelão. Pra ser semifinalista da Sul-Americana, um jogo duríssimo. Vai ter que jogar bola. Vai ter que jogar muito mais do que vem jogando. Se não, não vai passar nem do América, nem do Ceará, né? Os dois jogos que o São Paulo não jogou bem. E ganhou aí pela vantagem mínima. Vamos ver o que vai acontecer. O Rogério Senna e o Pará de ser teimoso, né? Pode pôr o do... Agora começar a pôr o Nicão aí. Dá uma sequência pra ele, no Brasileiro. Na terça contra o Ceará. Comece a pôr o Nicão nesse time, porque o Rodrigo Nestor não dá, né? Ofensivamente, ele deixa muito a desejar. Beleza? Se inscreva no canal, dê like se participe pra ajudar a mandar de tricolor. E esse foi o Reate aí de São Paulo. 1, Ceará 0. Vantagem mínima. Temos que jogar muita bola pra passar do Ceará. Valeu? Tamo junto. É nóis, pessoal.